Branco queria negro, negro queria fumo Branco tinha fumo que negro queria Negro tinha negro que branco queria Querer e poder são irmãos deles mesmos E de mais ninguém, e de mais ninguém No bando, o processo criativo É o que me guia um pouco hoje ainda Às vezes eu não uso essa mesma técnica Mas os ensinamentos do bando De ter um momento onde a gente experimenta algo novo Para criar um personagem, ainda se mantém No bando começava com um bicho Onde a gente tinha que primeiro deitar no chão Entender a nossa respiração Entender o funcionamento do nosso corpo Entender como o nosso pé Pisa no chão Quais são os pontos de equilíbrio ou não E fazendo exercícios variados Percebendo o meu corpo Não o corpo de um personagem a ser criado Depois disso A gente entendia a nossa respiração Qual o processo de entrada e saída de ar E a partir daí O estímulo era todo criativo De um bicho Eu curiosamente às vezes usava animais existentes Bichos concretos como cachorro, gato, galinha E outras vezes eu criava um bicho Um ser na minha cabeça Porque depois de um tempo desse processo Eu entendi que eu podia fazer assim também A partir desse bicho A gente começava a estudar O jeito que o bicho se locomove Como vai, pra onde vai E entende, por exemplo, os pontos de equilíbrio dele E vai assim criando Uma forma diferente do nosso corpo E que depois disso vai se transformando Num personagem que talvez seja um lorde Que tem o dedinho que fala assim Não sei Foi o que veio agora Mas esse estímulo pra se redescobrir Pra se experimentar em outras situações É muito importante Hoje em dia Às vezes eu faço isso somente com arco dramático Através da trajetória do personagem Eu vou criando pontos de energia Pontos de tensão Ou de relaxamento Pra assim começar a definir o personagem Por exemplo Às vezes quando a gente fala assim Do animal ou de um estímulo criativo Que te proporcione alguma forma Algum posicionamento corporal E alguma emissão vocal Isso parece que são somente As coisas mais explícitas Os personagens que tem uma aparência Mais diferente da sua Mas não No Homem que Copiava Eu tenho um ponto de tensão Que veio desse raciocínio Mas que é uma coisa muito sutil O personagem, na verdade Ele anda um pouco mais relaxado do que eu Porque ele é mais jovem do que eu E é um adolescente Que ainda não tem domínio sobre o corpo dele E ele é inseguro Eu passei a olhar pra casa da Silvia todos os dias Sabia a hora que ela acordava e chegava Um dia eu resolvi descobrir onde ela trabalhava Mas o meu ponto de tensão É que eu inventei que ele era canhoto Isso não é uma coisa aparente Isso foi pra mim Foi pro meu universo criativo Então, ao ter esse corpo meio relaxado E ter que pegar as coisas com essa mão Eu me lembrava do personagem o tempo todo Não é meu hábito usar a mão esquerda Eu sou destro Então, mesmo esse ponto Que é tão sutil Que é particular Que é meu Me ajudava Essa foi a minha maneira De me manter desperto Para as características do personagem Eu posso falar do foguinho Que tinha umas coisas que ninguém sabe Mas assim Ele andava com o bolso aqui pra fora Foi a escolha Ele andava meio assim Destronchado assim E com um olhar assim Que ia pedir um negócio Ou que tava pedindo amor Ou que tava pedindo alguma coisa Aí tinha um sorriso assim Meio desajeitado Isso é mais explícito Mas o homem que copiava Era basicamente Um ponto de tensão Que era o fato dele ser canhoto Ponto de tensão Eu inventei esse termo agora Não sei se existe aí Nas técnicas teatrais Mas talvez O que é que eu queira dizer Que pra mim Faz sentido Encontrar algum elemento Que seja um pouco diferente de mim Ou que seja uma característica minha Mas que eu ressalto Pra manter o personagem vivo Essa é a minha maneira de fazer